Será que você vai gostar desse suspense que acabou chegando na Netflix? Na trama nós acompanhamos duas amigas que saem ali por uma anoitada juntas, deixam os maridos em casa, vão curtir uma putaria, muita bebida, e cada uma delas usa a outra como cúmplice. Então elas falam que elas estão juntas nessa viagem, mas na verdade uma dessas amigas sai com o cara, e na manhã seguinte, quando era pras duas se encontrarem, uma dessas amigas desapareceu. Tem muito sangue no chão da casa. E essa outra amiga acaba tendo que informar a polícia sobre uma possível morte, e o que aconteceu com essa mulher, onde ela tá? Tudo indica que ela morreu, mas será que ela realmente morreu? O que aconteceu com ela? Quais segredos vão ser revelados dessas duas? Até porque esse filme trata muito sobre segredos e mentiras. Temos então muitas reviravoltas, vários suspeitos, mas tudo é muito mal feito. Tudo ali é muito raso, tudo ali é muito óbvio, previsível, clichê, genérico. Sabe aquele filminho superficial e descartável? É esse daqui. Ele não consegue se destacar de forma alguma. E tem tanto buraco nessa história, que pra complementar esses buracos, eles colocam cenas de sexo. Que nem chegam a ser picantes, nem chegam a ser bem feitas. Na verdade, até as cenas de sexo são genéricas nesse filme. Você sente que não são cenas naturais, e são gratuitas simplesmente ali, pra tentar fazer com que o público fique ligado na história. História é essa que eles tentam tornar uma coisa ali intelectual, colocando ali algumas tramas, e algumas passagens inteligentes pros personagens dizerem. Só que nada disso ajuda. Eu achei Fieis, um filme monótono, esquecível, os personagens a gente não se importa, na verdade eu tava cagando pras duas. E a reviravolta final é tão patética, que quando chegou deu uma risada, e spoiler, a mulher tava viva o filme inteiro, fez a amiga passar ali por poucas e boas, a tadinha da amiga quase teve um AVC ali, de tanta coisa que ela teve que enfrentar nos últimos dias, e a amiga tava lá com a outra, que era irmã dessa mulher. E aí elas acabaram meio que ficando juntas, indo embora juntas, viver uma vida juntas. E elas armaram todo um plano pra impedir o cara de matar essa irmã, que eu fiquei, caramba, de onde se tiraram essa reviravolta? Nem fazia sentido, e teve uma morte no final do filme, e essa morte também não fazia sentido. No final de tudo, eu só senti que eu perdi uma hora e meia da minha vida com esse filme. Olha que eu queria até esquecer. Na verdade, já esqueci. Foi até difícil de gravar esse vídeo, porque eu quase nem lembrava o que aconteceu no filme, e eu acabei de assistir. Não recomendo, mas aí vai ficar a cargo de vocês nesse vídeo, se vocês pretendem ou não, assistir Fieis lá na Netflix. Me conta aí nos comentários se já assistiu, se pretende assistir. Clica no botão de like, que é muito importante. Me segue com mais conteúdo dos séries de filmes. Beijo e tchau!